Eu nunca mandei nudes Quê? Fala galera linda do meu coração Música 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 Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim Deste insta aqui, então já segue lá Adiciona, não é facebook né Já segue lá, manda direct que eu tô sempre respondendo vocês Tô sempre curtindo, comentando fotos E hoje eu trouxe quem? A minha mãe Olá pessoal, vocês tão amando a minha família E eu tô amando que vocês tão amando a minha família É, enfim, trouxe ela hoje Pra um quadro que vocês pediram muito Que é o quadro do eu nunca Eu já, eu nunca né Sabe o que é o nunca? Não, então O eu nunca funciona da seguinte maneira Eu vou falar uma frase Eu nunca amei É, minha mãe Como eu já amei minha mãe Eu boto eu Não, pera É, eu já, tá? Uhum Se for eu nunca Eu nunca Eu acho que eu misturei dois jogos Eu misturei o eu nunca E o nunca eu já Mas basicamente é isso, tá? Vai ser tipo assim Eu já amei minha mãe Eu já Eu nunca Tá? Então aqui temos as plaquinhas Tem aqui umas frasezinhas assim Que eu peguei da internet E que me deram sugestões Ali no meu Instagram Já segue lá Que eu tô sempre pegando ideias De lá e trazendo pra cá Ah, um detalhe Tudo que acontecer nesse vídeo Depois esquece E esquece, tá? Passa uma borracha Tá? Uhum Da dedinho Combinado Só pra garantir, né? Combinado Pra garantir Primeira pergunta Eu nunca mandei mensagem constrangedora Pra pessoa errada Já? Já Já mandei Não vou comentar aqui, né? O quê? Vou comentar Fica assim Pra pessoa errada Eu já É, constrangedora Constrangedora Constrangedora? Uhum Sério? Sério O que que tu manda de constrangedora Se tu é um anjo? Nem sabe o que que é Uma mensagem constrangedora Ô, Carol Já acontece, né? Às vezes a gente tenta mandar pra uma pessoa E erra e bota a outra Tá, mas constrangedora Constrangedora Ah, tu teve uma que O corretor passou pra outra palavra, né? Uhum Lembra? Uhum Uma vez ela foi mandar uma mensagem Não era pra pessoa errada Mas era uma mensagem mega séria Eu acho que corrigiu pra Órgão de genital masculino Eu não vou falar o nome Isso mesmo Na hora de fazer o áudio lá Ela pediu ajuda Ah, tá Tudo bem Então, é isso Mas já foi Já aconteceu Eu nunca me apaixonei por alguém famoso Nunca? Nunca Eu já? Como assim? Quem é? Tu sabe? Quem é? Ah Tu sabe? Ué, meu ex-namorado É famoso Mas o teu ex-namorado eu sei Tá bom, vamos deixar assim Ué, não acredito em mim Só que faltava Eu nunca fugi da escola pra encontrar um namorado Nunca? Eu já Isso eu sei Isso já é Já é É que a gente mora numa cidade muito pequena Tem 20 mil habitantes Então, eu tentei fazer isso uma vez na minha vida E ela ficou sabendo Não, não, deu acho que 10 minutos Mas também eu fui encontrar o guri numa praça da bandeira Que é a praça principal da cidade Deu 5 minutos Eu sabia que a mãe tava sabendo Cidade pequena Eu nunca menti a idade Ah, mãe Eu nunca Ah, mãe Pra cima de mim Com certeza tu já mentiu Não, menti É que tu precisa, né? Uma pessoa dessa Quantos anos vocês acham que ela tem? Comenta aí embaixo Quantos anos vocês acham que a minha mãe tem? Com essa beleza toda Esse rostinho jovial Esse corpinho escultural Quantos anos? Comenta aí Vamos ver Comenta aí E eu vou responder vocês quem acertar Fechou? Fechou Eu já, muito Muitas Muitas Pra mais Pra mais Pra mais Porque sempre diziam que a Carol tinha menos Quando ela tinha 20 diziam que ela tinha 15 Quando ela tinha 25 Não, e quando eu tinha tipo 16, 17 Que eu queria entrar em festa Eu pegava até carteira de identidade falsa De mais velho Porque eu era sempre As minhas amigas eram sempre assim Tipo, nós chegávamos nas filas As minhas amigas todas passavam Tinha amiga mais nova que eu Tipo, com 14 anos, 15 anos Passavam E eu era sempre barrada Ah, porque eu não acreditava Por causa que eu não aparentava Não acreditava na idade que ela tinha Tirando, quando eu fiz 18 anos Aí tipo, eu dirigia A polícia me parava E dizia Que eu não tinha Era muito cômico É, bem cômico Ficava bem feliz Achavam que era uma criança Que tava dirigindo Sempre Eu nunca tive remember com o meu ex-namorado Sabe o que eu remember? Eu já? Já? Já Quando eu era bem novinha Isso? Ah, sabe o que é o nome? Eu sei o nome do primeiro namorado dela Aham Sério? Hã? Nossa, eu tive com todos Sério, eu tive três namorados na minha vida Os três terminou E eu já tive remember É, isso mesmo Ah, né? Namoradeira Eu nunca pintei o cabelo e me arrependi Eu já Quando? Quando eu era mais nova também O que tu fez? Ela pintou de... Mais escuro Todo ele mais escuro Tu lembra quando eu fiz isso? Eu morava em São Paulo Já morava em São Paulo E aí eu decidi... É, eu mesma coisa Eu me arrependi muito Eu decidi pintar meu cabelo da cor da raiz, assim Pra não precisar pintar nunca mais Meu Deus Eu voltei lá no outro dia, tu lembra? Ah, já pintei... Mel, vocês não tem noção do que eu já fiz com esse cabelo Eu já pintei de vermelho Eu já pintei de... Ah, vermelho pro... Pra um Halloween Ela pintou Pintei de roxo Pintei umas mechas Tu lembra que eu pintei uma mecha que era vermelha Uma marrom E uma loira Uma vermelha, uma... Graças a Deus Eu não tenho foto Graças a Deus Que não é essa época de vocês A tela do Halloween tem? É? Deve ter foto da Halloween Ela pintou de vermelho o cabelo pra ir no Halloween Vê se pode E ela deixou? Vê se pode Mas era uma coisa que saía, né? Era com... Claro que saía, não era pintado Era com aquelas folhinhas de... Crepon? É Pintei no salão Não De vermelho não, mana Vermelho vocês fizeram com aquelas folhas lá Que durou, sei lá, uma semana Inclusive eu tô pensando em pintar meu cabelo de rosa O que tu acha? Não Tá muito feio Eu nunca bebi escondida dos meus pais Nossa mãe, tu é muito santa do pau Eu nunca Eu já a minha vida inteira Até os meus 18 anos eu bebi escondida Eu não Mas não faço isso, galera É assim, ó É outra época Na minha época eu saía muito pouco Então como é que eu ia beber? É, eu como... Eu sempre falo que cidade, tipo, do interior, assim A gente tem duas coisas pra fazer Beber e namorar Eu namorei a minha vida inteira E... Bebi bastante Bebi bastante Mas não faço isso Ela não faz isso mais É Porque agora ela se cuida É Eu nem bebo mais, só pra ter noção Eu nunca bati em alguém Quem? Vocês? É verdade Eu fiquei... Vocês, né? Tu e o mano Aula das revelações Eu já bati Eu já dei um tapa na cara Com vontade, né? Não, foi na minha, tá? É, não Pelo amor de Deus Não foi na minha, tá? Não Eu nunca traí Traí pode ser, não Precisa ser agora, né? Uhum Pra ser quando tu era nova Uhum Nunca Ah, queria ainda Nenhuma Também não Nunca vou trair Prefiro ligar pra pessoa Antes Falar, ó Não, ser bem sincero Eu acho que a sinceridade Eu juro Eu sempre tive esse combinado Com todas as pessoas Que eu já estive na vida Eu prefiro que me ligue E eu prefiro ligar pra pessoa Cinco minutos antes E falar, ó Estou fazendo isso Estou terminando contigo Porque vou fazer alguma coisa Porque é isso aí Eu nunca menti Para os meus pais Nossa, mãe Eu nunca Mentir para os pais? Jamais Mãe, uma mentirinha Mentirinha assim Nada Nada, nada Nada Mãe, estou indo lá Na casa da Luísa Nada Na realidade Eu fui dar uma volta Que eu me lembra Eu nunca Nunca Nunca, nunca Eu admito que eu já menti bastante Pra você Mas foram coisas muito pequenas Eu nunca menti mentira Eu lembro que depois Eu descobri as mentirinhas Mas eram pequenininhas Não era assim Ah, meu Deus Vou ficar preocupada Com a mentira da Carol E eu sempre tive um negócio Que os meus pais Sempre confiaram muito em mim Então eu sempre Preferi falar a verdade E eu já tive essa conversa Várias vezes com eles De eu falar a verdade Eles ficarem bravos De eu ter falado a verdade Eu falo Ah, eu poderia estar mentindo Eu poderia estar fazendo A mesma coisa Só que ter falado Que fiz outra Então é muito melhor Eu ser sincera E eles É, é verdade Querendo ou não É isso Eu nunca falsifiquei A assinatura dos meus pais Nunca Eu já Eu já E eu vou te lembrar a história Eu falsifiquei Por uma prova Que eu tinha que assinar E aí a professora olhou E falou Mano, imagina Como eu fiz a assinatura Cagada Ao ponto de a professora Olhar e falar Não é assinatura Isso aqui não é assinatura Da tua mãe Aí eu falei É sim Aí eu peguei Fui no orelhão da escola Liguei pra ti E falei Mãe Se a professora X Te ligar Diz que foi tu que assinou Tá E ela Tá Tu confirmou E aí eu acho Que até A professora ameaçou De ligar pra ela E aí no fim Ela nem ligou Mas eu te liguei E falei Ó mãe Eu falsifiquei Tua assinatura Mas se ela te ligar Por favor Diz que Que é a tua assinatura Que é a tua E aí tu fez Mas a professora não ligou Acho que ela nem ligou Ela não ligou Mas eu já Já fosse Eu queria saber Qual nível Da assinatura que eu fiz Pra ela ter percebido É Que ela não acreditou Que eu acho Que eu tentei fazer Ela é tão perfeita Que eu fui fazendo Nos mínimos detalhes E aí fica pior ainda Do que se tu fizer direto Eu nunca mandei nudes Quê? Como assim? Como assim? É pornografia, né? É, é pornografia Não, pornografia que alguém Passa pra ti E tu repassa Não Não Nudes é Foto tua Ah, não Nua Não, daí é não Ou sei lá Cantinho Sei lá Eu não sei Porque eu nunca mandei Não Nunca Nunca Não, eu achei que fosse Alguém que repassa Uma pornografia E tu repassa pra alguém Dá um curtir Já era aí Que se comi Dá um negócio Eu ia cancelar Esse vídeo Não, daí eu nunca, né? Toda certinha Imagina Ia passar um nude Jesus Não, sinceramente Achei que nudes Era alguém te passar Uma pornografia E tu repassar pra alguém Comum Encaminhar pornografias Comum É, comum Comum também Comum Mas tudo bem Mas enfim Nunca mandou, né? Nudes Não Eu também nunca mandei Nunca Juro pela minha vida Não tenho interesse Em fazer também Bem, não Fui encontrar Pessoalmente Enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês querem Que eu faço ainda com eles Nesse tempo que eu tô aqui no sul E é isso Muito obrigada mais uma vez Eu amo vocês Um beijo E tchau Tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau